Ainda queria só contar uma coisa sobre gatos e ursos. Gatos, ele gosta imenso de gatos. Imaginem, eu não acho graça nenhuma gato, portanto acho divertido contar isto, porque nós estamos sempre a aprender. O ponto que agora é um livro interessante, agora recomendo para crianças, que é O Gato a Fala do Papa, chama-se Joseph e Eu. E é na primeira pessoa o livro do gato a contar. E este gato é o gato dos vizinhos do lado da casa que ele comprou, coitado, o Ratzinger comprou uma casa que era para acabar os seus dias, onde o sonho dele era estudar teologia o resto da vida. Essa casinha existe em Pentling, lá na Baviera, tem um jardinzinho, na relva desse jardim tem lá uma estátua de um gato. Aliás, o gato da história, para crianças, conta isso, que ele foi o sinal de que ele achou que era amigo dos gatos, é que tinha lá uma estátua de um gato, porque se tivesse lá uma estátua de um cão, eu nunca lá poria as minhas patas, dizia o gato a contar aos miúdos. Tem lá uma estátua de um gato e os vizinhos do lado têm um gato a sério, amarelo. Aliás, este livro para crianças diz que ele é um gato amarelo e, de facto, ruivo, que é assim, um gato daqueles claros. Que parece que é verdade que, de vez em quando, faz umas incursões. Quando ele lá ia de férias, o cardeal Ratzinger, fazia umas incursões e passava lá imenso tempo ao lado do cardeal. Pronto, o próprio cardeal gosta de gatos, peço que fala com eles. E Roma é, por excelência, uma cidade de gatos, cheia de gatos por todo lado, gatos à solta, até demais. E o cardeal Bertone conta, o cardeal Bertone, o tal cardeal amigo da irmã Lúcia e nosso amigo, de certo modo, também, ele próprio é que conta que, no seu percurso, que atravessava as ruas de Roma, entre o trabalho e a casa, o cardeal Ratzinger, por os vitos, cruzava-se com gatos, de vez em quando. Mas por os vitos, cumprimentava os gatos. O ponto que os gatos, se calhar ele dava-lhes alguma coisita para comer, que os gatos são assim um bocado ariscos, eu não estou nada a ver os gatos seguirem uma pessoa, como os cães, mas isto é o cardeal Bertone que conta, que até o tal ponto, que os gatos foram-se habituando, que houve um certo momento em que iam para aí uns 10 ou 12 gatos atrás dele, e que ele entrou na fronteira do Vaticano e o guarda suíço disse, alto, mandou parar um cardeal horrorizado, vinha atrás dele e ele jogava assim, Minência, os gatos estão a invadir o Vaticano. E que o cardeal Ratzinger ter-lhe-á respondido, não estou a ver qual é o problema, até agora não me pareceram assim tão perigosos. Então, isto já correia esta voz, que ele gostava muito de gatos, falava com os gatos, parava, fazia-lhes vestinhas, etc. Então, quando ele foi eleito, entre os jornalistas correu o vosco, entre outras coisas, além da biblioteca e do piano de causa, tinha levado um gato. E o gato andava lá agora feito doida à solta, a correr nos corredores pintados por Rafael, lá no Palácio Apostólico, de um lado para o outro, todo contente. Claro que não levou o gato, levou um gato, mas é de porcelana. Ele, em cima da secretária de trabalho, tem, e se vai lá, conseguimos saber, eu vi em umas agências, andei a fazer uma investigação, isso, por os vistos, o que ele tem em cima da mesa, o trabalho é uma estátua, uma imagem de São José, um ícone de Nossa Senhora com menino, um gato de porcelana e um porta-lápis muito velho, se calhar, quem sabe, nos tempos da universidade, não sei, são os objetos pessoais que ele terá levado também consigo. Em relação aos ursos, são duas histórias de ursos, uma tem a ver com um ursinho de pelúcio, que também define muito o coração deste Papa e a ternura dele, porque ele, sendo muito tímido, sendo uma pessoa, até de certo modo, retraída, tem uma atenção e uma doçura incríveis. Os seus amigos, os seus mais diretos colaboradores, todos sublinham isto, a afabilidade, a atenção, a capacidade de ouvir, mas esta faceta dele muito humana, ao ponto desta história que eu vou contar, se me tivessem perguntado qual era o Papa que faria isto, eu diria que, mais depressa, se calhar diria que era João Paulo II, mas passou-se com o Bento XVI. E foi contada, muito curiosamente, por um jornalista, da Time Magazine, a revista Time, que foi no primeiro ano de pontificado, e ele fez um balanço, e acaba com esta história, e diz, eu sempre embirrei com o cardeal, portanto, era dos tais que dizia horrores do cardeal, quando ele foi eleito não custava nada, sempre tive esta reserva em relação ao cardeal Ratzinger, e eu, nem sequer não sou, ele apresentou, ele foi muito honesto, este jornalista, ele disse, eu sou judeu, de origem, mas não pratico nada, nem da minha religião, nem nenhuma, portanto, vou escrever, e além disso, sempre embirrei com este Papa, não gostava nada dele, achei que isto foi um retrocesso na igreja, mas agora devo, vou contar o que desfez, estas minhas opiniões, porque agora já não penso assim, depois do que vi. E o que é que ele viu? Que no final da audiência das quartas-feiras, como sempre acontece, há sempre uma fila de doentes, e nessa fila estava, entre outros, uma menina, diz ele, com visíveis sinais de tratamento oncológico, teria uns sete anos, portanto, se calhar carequinha, não sei, portanto, visíveis sinais de tratamento oncológico, que estava de mão dada com a mãe, e com o ursinho peluche, agarrado ao peito, e que o Santo Padre, quando chegou ao pé dela, as delas abençam, e quando chegou ao pé da menina, pôs-lhe a mão na testa, a mão na cabeça, e fez uma cruz na testa, e depois fez exatamente a mesma coisa, na cabeça do ursinho. Que é uma coisa maravilhosa, para o universo daquela criança, foi a coisa melhor que lhe podia ter, quer dizer, a benção do Papa incluindo, para o ursinho, para o universo da criança, e para o universo do jornalista, não é? Quer dizer, o jornalista que estava carregado de preconceitos, viu o vislumbre de grandeza humana, que o desarmou completamente. Ele nunca esperaria isso, do guardião da fé, estar a fazer uma benção na testa de um ursinho peluche, não é? E, portanto, é uma coisa extraordinária. E a outra história do outro urso, a história é o próprio Ratzinger que conta. Conta no seu livro, na sua autobiografia, A Minha Vida, que também vale imensa pena ler, ele escreveu isso quando já estava em Roma, tinha acabado de ir para Roma há pouco tempo. E a história do urso, se virem as armas dele, as armas dele, que são as armas de bispo, o lema é colaborador da verdade, não pode ser um urso, não pode ser um urso, Obrigado.